Porque este lugar me traz assim recordação Olho em torno de mim e sinto a solidão As folhas do nosso jardim não tem mais cor Aqui tudo é triste porque já não tenho o seu amor Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, eu não posso lhe esquecer Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, eu não posso lhe esquecer O cheiro do mato, a água corrente, o entardecer No corpo desejo e em cada beijo eu amei você E todas as tardes eu volto aqui pra recordar Talvez algum dia encontre você Pra não machucar Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Quanta saudade eu sinto de você Minha namorada, minha namorada Minha namorada, minha namorada, minha namorada Obrigado.